Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, gente, é de uma tag. E, gente, essa tag se chama Nunca Mais. Eu vi essa tag na internet, achei bem bacana, que é assim. Eu vou colocar frases e aí tem duas opções. Então, nessas duas opções, eu tenho que escolher uma que eu nunca mais irei fazer. É uma suposição, né? Claro que eu vou continuar fazendo. Mas eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e bora para esse vídeo. Bom, gente, vamos começar com a nossa tag. A primeira pergunta é, nunca mais comer chocolate ou nunca mais ir ao cinema? Gente, essa é fácil, muito fácil. Nunca mais ir ao cinema, com certeza, absoluta certeza. Eu, Camila Freitas, sou a viciada em chocolate. Não tem como eu deixar de comer chocolate. Não adianta. E cinema, gente? Filme dá para ver em casa. Então, tá bom. E eu estou último ao agradável, não é mesmo? Segunda pergunta. Nunca mais assistir TV ou nunca mais assistir YouTube? Gente, nunca mais assistir TV, com certeza. Primeiro que eu não assisto TV aberta mais hoje em dia. Televisão Globo, USBT, muito difícil, raramente quando eu vejo. Eu fico mais no YouTube, Netflix, filmes, enfim. Mas TV aberta, nem pensar. Então, eu prefiro deixar a TV de lado e ficar no YouTube, que é o que eu mais passo o meu tempo assistindo. Terceira pergunta. Nunca mais usar Instagram ou nunca mais usar Snapchat? Essa é muito fácil, gente. Nunca mais usar Snapchat. Porque eu nunca nem usei Snapchat. Então, eu nunca fui viciada nele. Então, eu preciso de me preocupar. Instagram, eu sou mega viciada. Então, e se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui passando aqui abaixo para vocês lá me seguirem, tá bom? Quatro. Nunca mais brincar de bonecas ou nunca mais gravar vídeos? Ah, gente. Nunca mais brincar de bonecas, com certeza. Porque eu amo gravar vídeos, é minha paixão. Não tem como eu largar de lado. E boneca tem como. Boneca quando a gente é pequenininha. A gente não é mais pequenininha, então a gente larga de lado, tá bom? Próxima pergunta. Nunca mais tomar sorvete ou nunca mais viajar? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Nunca mais tomar sorvete. Com certeza, gente. Sem dúvidas. Eu amo viajar. Meu sonho é viajar para esse mundo inteiro. Conhecer vários lugares diferentes, culturas, gastronomia. Enfim, eu amo viajar, então eu não deixaria de lado. E sem contar que se fosse colocar sorvete e açaí, eu ia preferir mil vezes ficar com açaí do que com sorvete, tá bom? Próxima pergunta. Nunca mais jogar videogame ou nunca mais usar o celular? Bom, gente. Também é fácil essa, né? Nunca mais jogar videogame. Com certeza. Eu gosto de jogar videogame. Até hoje eu até estava jogando ali um pouquinho. Mas eu amo, amo de paixão usar o celular. O celular é meu trabalho. Tanto para o YouTube quanto para a minha loja virtual. Então não tem como, né? É meu trabalho, gente. Sete. Nunca mais ir à praia ou nunca mais ir ao parque de diversões? Por mais que todo mundo tenha aquele momentinho de criança que ama o parque de diversões. Todo mundo acha que ama. Eu prefiro largar o parque de diversões de lado e ficar com a praia, né, gente? Porque praia revigora a alma. É maravilhoso praia. Gente do céu. Eu amo praia. Amo de verdade. Próxima pergunta. Nunca mais escutar Katy Perry ou nunca mais escutar Taylor Swift? Com certeza Taylor Swift. Katy Perry é bem da minha infância. Sou bem raiz, hein, gente? Amo Katy Perry. Acho maravilhosas as músicas dela. Muito top. E Taylor Swift eu gosto de algumas músicas, mas eu deixaria de lado. Próxima pergunta. Nunca mais ter dia ou nunca mais ter noite? Ai, gente. Essa é difícil. Eu amo dormir. Isso é fato. Amo dormir. Mas eu acho que nunca mais ter noite. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que têm medo, né, de ficar sozinha na noite e tudo mais. Então, eu prefiro ficar sem a noite do que o dia. Próxima pergunta e última. Nunca mais andar de bicicleta ou nunca mais andar de patins? Com certeza nunca mais andar de patins. Porque se eu andar uma vez de patins, eu quebro a minha cara todinha. Porque eu sou desastrada, eu sou bem retardada com essas coisas. Então, eu ia quebrar a minha cara de qualquer forma, sabe? Machucar todinha. Então, a gente deixa... Não quer machucar, então deixa eu partir de lado e fica apenas com a bicicleta. Que a bicicleta ainda eu consigo andar. Apesar que já cai muito de bicicleta nessa vida. E é isso, gente. Acabou as perguntas. Eu gostei bastante. É legal essa tagzinha. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijão. Tchau, tchau.